Música Você que é apaixonado por comida mineira tem que conhecer a família Macedo. Você vai encontrar aqui pratos típicos mineiros servidos no fogão a lenha e o melhor de tudo com tempero mineiro, né Tiago? Perfeitamente. Todos os nossos pratos são elaborados pela nutricionista, mas não fugindo do nosso temperinho mineiro. Por exemplo, você vai encontrar um delicioso tutu de feijão, torresmo. Olha, nós no Shop Tour sempre passamos por aqui almoçar porque a comida é realmente deliciosa. E além disso, aos sábados eles oferecem feijoada pra você, domingo variações de peixe, leitão a pururuca, pratos deliciosos, né Tiago? Muito bom. Fora as 10 saladas que nós oferecemos também no nosso bife. Vale a pena você conferir, você que é apaixonado por comida mineira não pode perder. De segunda a sexta, todos os dias no horário do almoço, aqui na Marechal Floriano Peixoto. Número 1571, uma quadra antes do quartel da polícia. Tem estacionamento conveniado pra você. E de segunda a domingo é lá que você vai saborear a feijoada e essas variações com peixe. No endereço? Na rua Jaime Rodrigues da Rocha, número 235, uma rua logo após ao Condor do Pinheirinho. Também com estacionamento conveniado. Família Macedo, você vai adorar. Vem deliciar o melhor da culinária mineira aqui. A Vida Leve você já conhece aqui pelo Shop Tour. Eles oferecem refeições saudáveis e ultra congeladas. Agora tem um lançamento, presta atenção, é o Dieta Detox. Como é que funciona, Elayne? É isso mesmo. A Dieta Desintoxicante, a queridinha das famosas, é a dieta que vai fazer uma limpeza no teu organismo. A gente tira todas as bactérias que são nocivas do seu intestino e aumenta as bactérias que são benéficas. São sete refeições por dia para sete dias. E o que funciona? Como é que funciona isso? Bom, é uma dieta onde a gente tira fora farinha de trigo, leite de vaca, carne vermelha, tudo que possa ser alergênico. E vamos repondo tudo que pode ser funcional. Então, muita linhaça, quinoa, frutas oleaginosas. E fazendo essa desintoxicação, claro que o resultado vem com um emagrecimento, mais ou menos quantos quilos? É isso mesmo. Na primeira semana, os resultados que nós temos são de 3 a 4 quilos de peso eliminado. Olha só quanto custa esse tratamento. Com 49 refeições, acompanhamento da nutricionista, entrega na sua casa ou no seu trabalho a cada dois dias, 425 reais. Olha, você pode conhecer mais no site vidaleve.net ou nas duas lojas em Curitiba. Isso, aqui na Vida Água Verde 198, em frente à Casa do Marceneiro, ou na Augusto Severo 381, no Alto da Glória. Vida leve é pra você. Melhor do que você falar bem de um restaurante é você já ter comprovado isso. Eu conheço a Alegrine, conheço o chefe Marcelo Cabral, conheço também a criatividade e o potencial que esse restaurante pode ofertar pra você. São mais de 25 massas, todas produzidas aqui. Entre elas, o ravioli de maçã, que é famosíssimo e melhor. Final do ano tem novidade. Isso mesmo, a gente tá com rondele tropical, né, de frutas. E a gente tem a opção também de todo dia agora, com chilão de camarão, tortelha de emmental e nozes. Então a gente tá bem preparado pra receber vocês aqui. Com uma farta mesa de antepastos também. Isso mesmo, uma mesa bem bacana. Eu quero convidar você pra reservar um espaço no Alegrine, pra festas de final de ano, pra sua empresa, porque aqui você vai ter excelente atendimento, um cardápio maravilhoso e uma interessantíssima carta de vinhos. O Alegrine fica aqui na rua 15 de novembro, 3003. O telefone daqui? 3363 1060. O site é alegrinebrasil.com. Aproveita. Pra você que gosta de surpreender o seu paladar, eu tenho uma dica deliciosa pra você. Priazo. Eu particularmente não conhecia, não tinha escutado falar e conhecia, achei sensacional. É uma inspiração de algo americano que eles adaptaram ao paladar brasileiro, com recheios saborosos e uma massa que é muito mais que pizza, não é, Jéssica? Isso. Priazo é diferente de uma pizza, diferente de uma torta, diferente do empadão. Também não é uma quiche. É uma massa crocante, bem fininha e bem recheada. Só experimentando pra você entender o que a gente tá falando. Eles têm uma parceria deliciosa também com os vinhos Camino Real, inclusive tem uma promoção bem legal. Na compra de um vinho Camino Real e um Priazo grande, o que o cliente ganha? O cliente ganha um Priazo individual, doce, nós temos três sabores. Temos de banana, temos de maçã e temos o sensação. Você pode escolher. Já pensou um drink delicioso desse de verão agora com Priazo? Venha, inclusive faça sua festa de final de ano aqui. Amigo secreto, evento da sua empresa, o ambiente é super aconchegante. Bem individualista, você vai adorar. Onde fica? O Priazo fica no Alto da 15, tá? Aqui na Rua Itupava. Telefone de vocês? Telefone é 382 1014, senão também temos o 382 1914. Todas as noites, de quarta a sábado e delivery. Você pode pedir essa delícia na sua casa. Mas eu virei aqui porque esse drink é delicioso, você vai adorar. Priazo, aproveita. Em clima de Natal, Leve Sabor oferece pra você um buffet de ficar babando. Olha, de dar água na boca. A variedade de salgados aqui, de doces, é realmente incrível. Exatamente, Ana. E você começa seu dia bem aqui na Leve Sabor a preços muito gostosos. O que tem no café da manhã pra mim aqui? Nós temos bolos, doces, salgados, tortas, cereais a partir de R$ 9,90 por pessoa. E isso que a gente tá mostrando é o café colonial. Exatamente, a partir das 15 horas diariamente é o café colonial a partir de R$ 16,90 por pessoa, incluso buffet de sorvetes. Olha, tem suco à vontade, café, chás e isso tudo pra você se deliciar. Salgados, doces, olha, tem ovos mexidos, tudo o que você merece. E também tem kit festa. Exatamente, nós temos o kit festa pra 30 pessoas R$ 160,00. Pra 50 pessoas R$ 210,00. Festa completa, refrigerantes de excelente qualidade, bolos, doces, salgados, tudo completo. Olha, o ambiente familiar super tranquilo, vem pra cá, fica aqui na Marechal? Marechal do Adoro, R$ 2.812,00, no alto da 15, o telefone é 3023-6456. É pra você, aproveita. Se você quiser anunciar a sua empresa na programação mais gostosa de Curitiba, entre em contato com o nosso departamento comercial. Pelo telefone 2118-5000, é o Shop Tour Gourmet pra você que tem fome de ofertas.